Opa, e aí pessoal, tudo beleza? Eu me chamo Hickson e bora aí pra mais um vídeo, voltando aqui com o Days Gone Depois daquela parte onde a gente encontrou o O'Brien e ele ficou com aquela expectativa, né? Você acha que ela ainda tá viva? Porque não, tipo, não, olha, eu não sou idiota, Boozer, eu só quero descobrir, sabe, o que aconteceu com ela, onde ela morreu Bom, olha, talvez você finalmente consiga, sei lá, ficar em paz Eu não preciso ficar em paz, Jesus, Boozer, eu tenho que ir, beleza? Desligo Ele ficou, dá pra perceber que ele ficou com essa pequena esperança, velho, dela tá viva sim, tá ligado? Bom, antes de começar aí, eu gostaria de pedir a vocês que deixem um like pra fortalecer Se inscrevam se não for inscrito, manos E sigam no Insta aí também, beleza? Tem um link na descrição Deixa eu ver Deixa eu ver A carne está acabando Tem isso aqui, ó E fale com o Tuck Beleza E visitar o memorial da Sarah Tá, eu vou primeiro Eu vou primeiro aqui, ó Ajuda a mirar e te mantenha a salvo Na época, eu cacei meu primeiro cervo de cima Hoje, meu acampamento fica nas árvores Se você quer sobreviver e pode contribuir, me procure A gente cuida de você Meu avô também me ensinou pra caçar cervos Às vezes você precisa fazer uma emboscada Se esconder onde eles precisam ir, como um riacho Hoje, você pode ser tanto caça quanto caçador Então é bom ficar de olhos bem abertos quando tiver que ir nos lugares obrigatórios Mas meu avô sempre dizia que o jeito mais fácil de arranjar comida era montar uma armadilha Colocar um laço em uma árvore e você acharia o jantar da próxima vez que passasse ali Mas cuidado Uma cobra decapitada pode morder Especialmente se não estiver bem morta Meu avô iria viver mais do que todo mundo aqui Isso eu sei Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre Não acredite nas mentiras Que bom, Copeland! Que bom, Copeland! O problema vai ser aquilo ali Deixa eu ver com quantos porcento ela tá, velho Cara, eu falei que tava com 13, mano Tá com 10, tá ligado? Eu tô com ele até de acelerar, brother Se é que você deixa ela Será que se eu deixar a moto aqui e for a pé, tá ligado? Chama menos atenção Não, de chamar menos atenção é, né? Porque o cara a pé, né, velho? Beleza, velho Que maravilha Tudo que eu queria, brother Agora sim Agora sim mesmo Agora tá safe É pra ele levar, velho Uma parada dessa com ele, tá ligado? Vai fazer o que, né? Eu acho que eu vou lá na Na Coisa da Nero ali Porque sempre fica itens, tá ligado? Sempre tem uns itens aqui, velho Tipo, repete, né? Os mesmos itens, na verdade Bora caramba Eu tô com medo de acelerar Pra não chamar a atenção deles, brother Vai, Dick Vai, Dick Tá, acho que aqui tá bom, vai Se tem algum problema aqui Com certeza vai dar Dá pro cara vazar Dá pra usar isso aqui Aqui, deixa eu ver o armário Nice Aqui, ó Ué, uns kit médicos tão cheios Como assim? Esterelizante Tá Caraca A moto também tá bebendo Uma gasolina do caramba Tá louco, viu, velho? Tá louco? Tá louco? Aqui é uma... Putz, tá tudo infectado aqui, né, velho? Ela rodava com a gente Atrás do Leon Missão secundária Quer dizer que a missão primária mesmo É a de... As missõezinhas primárias São essas amarelinhas aqui, né? Beleza Aqui, velho Acampamento do Kuplan Tá, não vou lá Vai, deixa eu ir aqui mesmo Vai, seus caras Vai, corre aí Vocês vão acompanhar Porra aí Ih, caramba Era bem pertinho aqui, velho Ai, caramba O problema é que não tem só o lobo, né, velho? É pra usar isso aqui Mais Mais recompensas Exatamente Bora Enquanto os animais A carne está acabando Poxa Putz, tem um maluco ali embaixo, velho Ué, peraí Ué, peraí Não entendi A carne está acabando Ué A missão O cara tem que vir aqui Eu tô sem entender agora Peraí O cara tem que pegar os animais aqui E levar pra lá Ou a missão é lá Cada pancada parece que é 5% né, velho Ai, caramba Que azar, velho Se virou bem na hora, mano Bora Ficar fatinho agora É o jeito O que é pior Eu não posso atirar, tá ligado Se tirar chama Atenção demais Ué Ué Ah, esse velhão não tava curando, mano Dá pra usar isso Na moral, agora eu não entendi Ah, caramba, tá o lobo, hein Agora eu tenho que pegar o lobo, né, velho Cara, tava um silêncio do caramba Vocês não tem noção, velho Aqui Aí eu comecei a gravar Os caras de moto Passando, velho Fazendo barulho É, ouça Tem um ali Que bonito, velho Começa na chuva, tá ligado Que fica Os gráficos bem massa, pô Vai mudando, né Senta o clima, tá ligado Mudando Mais recompensas Mais recompensas, Dick Você vai ser útil Cara Eu não peguei a lógica da missão ainda, velho Eu não sei se é pro cara ficar aqui Ou se o cara tem que Ir pra aquela Pra aquele ponto ali, tá ligado Fica aí, viu Nice Fica aí Tchau. o lixo é caraca mas sim o brother e eu vou seguir o caminho tá ligado e não tá parecendo que vai ser que não tipo o o lobo e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou seguir velho e aí e aí e aí a moto tá andando bastante tá ligado tipo comparar em comparação com o que ela era no início o problema é que ela tá bebendo um triplo e também né e aí e aí e aqui isso que é menor acelera e eu não comer gasosa obrigado e eu lembro dessa dica que o jogo deu e aí só que vim agora vim muito devagar né não deu nem para dar um baculês no bicho caraca a parada é longe viu brother caça os animais a carne está acabando e aí eu mei e por isso esse daqui né velho tá uma quebra e aí aí caramba E aí e a mãe se está sacando Nossa senhora vai o tanto de maluco tem aqui vamos lá as caça E aí oi aí eles quebraram mano olha o tanto de brother que tem aqui velho E aí E aí e olha o tanto de brother que tem aqui E aí 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 Eu acho que é só esse, gente. Assim, espero, velho. Tá, agora bora lá pra caça. E eu perdendo tempo ali, brother. O negócio era aqui mesmo, velho. E eu perdendo tempo ali, o negócio era aqui mesmo, tá ligado? Caraca. Eu ia cair, velho. Ia dar um game over feroz. A moto vai ficar longe, né, velho? Poder se ilumar um pouco. Vai que dá algum B.O. ali embaixo, né? Dá uma curada aqui, delay. Vai, Dick. Aqui, Dick. Tá bom, vai. Dá pra nós... Dá pra nós ir caminhando. Aqui tá cheio desse mato aí, desse... Dessa... Olha o Elisa ali, ó. Headshot, hein? Aqui. Beleza. Onde? Saquei. Teve dois, velho, ó. Olha você aí. O tiro pegou em dois, velho. Pronto. Até que enfim. Jesus! Preciso olhar mais o vento. Caiu. Ok. Agora eu só preciso cortar em pedaços. Tem que pegar cinco. Beleza. Carne. Ele se dividindo ali, ó. Assa, velho. Mano, não tem quantos aqui, velho. Cara, olha o tanto, velho, que tem, mano. Ele ferrou. O maluco tá vindo numa sede do caramba, né, velho? Olha o pico. Mate. Ah, meu machadinho quebrou, velho. O meu machadinho quebrou, brother. Mentira que eu deixei quebrar, mano. Caraca, o maluco tá vindo numa resistência do caramba, né, velho? Impressão minha. O maluco tá vindo numa resistência do caramba. Ah, brother, que bomba, velho. É, eu perdi o machadinho, velho. Hum, perdi o racho dos bichos. Ah, tá, ainda bem que fica sempre. Então, eu pensei que o cara perdia, velho. Se você perder, você ferrou. Tem que pegar cinco, brother. Vamos aqui. E aí, caramba, tem uma ali, ó. O outro tá aqui. Agora eu só não tô entendendo uma parada. Por que que tem uma setinha aí, em direção ali, tá ligado? Outro seio aqui. Beleza. Ah, até aqui tá tranquilo, né? Pegou quatro já. O problema é agora, velho. Ah, beleza. O jogo deu... Ah, tá. O jogo deu uma dica, né? E se fosse pro cara achar aqui, velho? Sem picha nenhuma, o bicho aí era osso. Quer dizer, o jogo deu dica, né? Deixa eu ver. Não. Mandou só vim pra cá. Ué. Pior que não ficou rastro de nenhum mais, brother. Os quatro já eram, tá ligado? Ai, 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 ai. Tem um maluco ali. E pior que são cinco. Será que se o cara achar outro aleatório o ponto, ou tem que ser esse, tá ligado? Em específico aí. Onde é que esse maluco tá, velho? O que é que isso? Uma animação diferente. Uma animaçãozinha de fim. Nossa, brother. Eu tenho que tentar pegar um por um, velho Porque tem três, três é complicado E eu acho que a carne é ali na frente, ó Que é o x, tá ligado? Aí, aí Isso, vem pra cá Eles não caem nessa resenha da pedra Poxa, que lixo, mano Aqui, aqui na cautela, peraí Vou deixar aqui preparado, caso eu dei algum BO É ali mesmo, olha lá Nossa, demais, velho Não chamou a atenção de muito, só ficou dois Show, show de bola Cadê? Era Caramba, velho Se não tivesse dado a dicasinha ali Pegar a moto e vamos vazar, velho Imagina o cara ter que procurar nesse local todinho aí, velho Quanto caramba o bichinho tinha aí, tá ligado? Será que a gasolina vai dar, velho No meio da agora é a gasolina, velho A moto tá bebendo demais, velho Será que ela sobe aqui? Oh, nice Você economizou Uma gasolinazinha, olha, maciota Com medo dele, eu fiquei com medo deles ter roubado, hein, tá ligado? Eu fiquei subindo devagar Aonde? Nossa Aí 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 Olha o tanto de brother que veio, velho Ué Voltou os animais What? Massa Beleza, então Mas pelo menos o checkpoint deu na missão, né? Cara, eu queria muito salvar aquele Aquele cidadão ali, tá lá Conta uma XP, né? O problema, velho É porque veio uma manada de bicho Veio uma turma do caramba, velho Mais uma recompensa Pra ver Ah, dessa vez não teve, ó É Sacanagem, velho Porque, tipo Naquela hora era impossível, mano Naquela hora ali era impossível, tá ligado? Eu tinha Tem uns 50 bichos ali, velho Vou com uma menina Aí dá Bora, Tic A ladeira Vamos só na Vamos só no embalo Só pra não gastar gasola Na maciota Aceleradinha Vamos dar uma descida aqui na maciota Eita, eu fui imbecil Pegou o caminho errado Cara, olha o monte de item que tem, velho Parado aí Além de um negócio pra investigar, né? Pra pegar provavelmente sucato Eu preciso de sucato, ó Pô, velho Deixei meu machado em si quebra, velho Não era pra ter deixado, mano Isso aqui tinha um lobo, velho Correndo atrás do cara Mano, ainda bem que tem esse negócio no mapa Vamos mostrando o caminho, ok? Se fosse pro cara decorar os caminhos tudinho Era osso, viu? Nossa, velho Quanto tempo Quanto tempo nós não vimos aqui Tá gasolina antes que eu esqueça Tá gasolina antes que eu esqueça Tá gasolina antes que eu esqueça Na maciota O que? Será que o cara consegue deixar a moto aqui em cima, velho? Ah, agora eu quero ver isso aí Não, não deixa O cara não sobe O cara não sobe Tem item com força pra pegar Depois eu pego Vamos subir aqui Vamos Falar com o brother Faz um bom tempo aí que a gente não vê ele, velho Um bom tempo mesmo, velho E aí, eu trouxe carne Deve durar um bom tempo E aí, Dick Valeu, cara Eu... Eu não tô com fome agora Eu salgo a carne daqui a pouco A carne está acabando Preciso manter o buzzer vivo Não me deixe ir embora Caraca, bro Trintão, velho Pra encher o negócio ali Poxa Agora Eu não vou pra missão principal Pera aí Eu não vou pra missão principal Sai, caramba Eu quero aqui, ó Pera aí A missão principal é aqui Cadê? Visitar Elisa Deixa eu ver aqui Queime o cadáver de... O cad... O cadáver foi massa O cadáver de árvores Eu vou... Nesse Ou vou... Nesse Puts Tô na dúvida, velho Estou na dúvida Estou na dúvida Estou na dúvida Tô mais próximo Putz Eu tô mais próximo desse Então faz mais sentido o cara ir nesse, né, velho Bora nesse, velho Tô bem mais próximo Bora lá Ver o que é que tem aqui Beleza Deixamos carne para Bullse Bullse Ai, caramba Vamos só na maciota Para economizar uma gasosa Mano do céu, velho O que é que eu fiz, velho Ai, ai, ai Filho da puta Cara, eu sou muito imbecil, mano Tem a gente tem que ver que eu faço umas paradas Que eu olho assim Caramba, velho O que eu tô fazendo, mano? Para de ser animal, velho Cara, dá vontade de eu sair queimando esses ninhos Tudo em desses bichos logo, velho Para ver se eles diminuem Porque tem, velho Bicho, agora eu vou ser Eu pensei que eu tinha visto um negócio ali Agora eu vou ser sincero Esse jogo aqui, doido Na dificuldade mais difícil, tá ligado? Meu irmão, deve ser surreal, velho Porque os bichos dão só uma tapinha no cara, velho Meio barra de life, tá ligado? Acho que, tipo, no modo mais difícil É uma tapa ou uma queda Oh, parada longa Pior que vai ter bicho com força lá Ah, velho, eu já tô esperando, tá ligado? Vai ter bicho com força Ah, tá Vou cortar aquelas paradinhas vermelhas ali Ladeiro Ladeiro São três São três, são três, são três ou são quatro Não vi ali direito Peraí É, são três O cara tem que eliminar, velho Eu acho que pro cara chegar lá Não vai ter como se o cara não eliminar, né? Deixa eu ver Puto Puto O cara tem que queimar, velho Bem no alvo Ok Ok, agora sim Oxi Ué Eu acho que eu tenho que jogar um moloto Não esquenta, Álvares Eu não vou te deixar para os frenéticos Descanse em paz Agora eles não vão te pegar É isso mesmo Oh Era isso mesmo, velho Era isto mesmo Vai É É que eu estou aqui A missão principal é essa Eita viagem do caramba A missão principal é essa Mas eu não vou fazer ela agora Eu vou queimar o ninho, velho Já estou aqui Bora sim Bora queimar o ninho Interessante Por que é que tem esse círculo aqui, velho Não estou entendendo Será que é por conta disso? É Ué Ué Que Eita de ferro campeão tem um bug aí tem mais ali nossa senhora, tem muitos tem muitos, eu não sei como é que eu vou detonar esses bichos, pera aí tem que ser na calma aqui não sei se eu vou nessa bicha aqui é meio tubala ela é muito boa por isso é um tiro e uma queda se acertar você tá de sacanagem que esse maluco me viu beleza tem 3 ali 4 né com o único que passou pra trás ai caramba velho é muitos bro ela vai me ver ela vai me ver não viu nossa senhora velho é bem uns 8 mano puta merda velho e lá eles estão descendo né eles estão saindo tem quantos velho 3 6 putz mano ele tem muitos velho caramba velho isso vai sai vai isto queima esse cara não é poxa eles vêm no faro sai daí mano nossa velho o maluco ficou preso brother você tá de sacanagem né como assim brother o maluco vinha no faro tá ligando eu tô eu dei um jeito nela valeu irmão ela faria o mesmo para nós sim eu não vou desligar já deram se parando como assim bro tava escondido tá ligado tem que aproveitar eles estão ali só falta ele me ver aqui vai ele viu como velho vaza vaza que a nossa fechou o tempo vaza 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 bora dico ai meu deus tem um aqui perto não vai dar tempo de eu subir na moto não vai dar tempo de eu subir na moto bora dico nossa ainda deu tempo onde é o outro aqui deu tempo finalmente ué só conta nossa são três velho é verdade pô tinha esquecido onde eu onde será que é o terceiro o cara erra tá ligado sai do meu caminho ah não pegou mano ai caramba a moto tá se quebrando merda a moto tá se quebrando esses bichos de morte pra pega a caramba velho é de fé mano que lixo brother agora eu me tourei meu ou não né peraí toma mano esse maluco aqui já era pra ter bora velho beleza beleza um caramba ali a merda não ganhei anda 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 senhora velho aqui aqui tem maluco tá ligado por que caramba eu vim fazer aqui velho me explica hi hi suck you E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite feche o saco agora o que lascame um maluco chato do caramba o o rapaz coisa boa e eu nem queria e agora só não tô entendendo é que tá os outros ninho velho na moral e tá falando que é tipo descendo para onde vem e descendo para onde mano a moto tá só o bagaço eu sempre preciso disso e eu vou dar uma moto e deixa eu ver velho e é até que tá de boa em 34 por cento e agora eu acho que eu me isso a que susto pensei que era um caramba de um e é um zumbi e até o globo envenenado aqui eu não quero isso é um dos acampamentos deve querer isso e até o louco envenenado velho a hora macabou essas paradas velho oi 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 o cara na real não tô entendendo é que fica esse outro aqui brother Where before me do conspicaz vou falar E aí 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 eu vou dar uma procurada aqui velho a massa não velho, não vai por aqui mano ou é aqui deve ter um menino por perto que fedor hum 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 pelo menos um já foi hum 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 Aqui tem muito, sei. Aqui tem um cara de polícia, olha, 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 Ah! Que nojo! Oh, rapaz, que beleza, velho. Uma das melhores coisas que podia ter acontecido agora. Uma das melhores coisas, cara. Puxa, a moto ficou longe, velho. Bora, Dick. Bora, Dick. Vai, cara. Corre, mano. Muito. Tava precisando muito, cara. Eu acho que já deu. Vou fechar ela aqui, caso precise de novo. Cara, ali pra cima, né, velho? Tem bicho aqui, ó. Eu tô achando que é aqui, mãe. Em algum local, tá ligado? Eu tô achando que é aqui, velho. Eu tô achando que é aqui, velho. Ou será que o outro ninho é mais lá pra baixo, tá ligado? Seguindo aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui alguma coisa, velho. A moto tá com o tanque cheio, tá safe. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Que boa hora. Verdade, mano. Que boa hora, velho. Filhos da mãe, mano. Ah, cara. Foram uns quatro game over, né, velho? Nesse vídeo. Ah, cara. Foram uns quatro game over, né, velho? Nesse vídeo. Tá falando que eu tô totalmente longe, mano. Naquela casa ali, né, velho? O ninho, ó. Tá falando que eu tô totalmente longe, velho. Que caramba, mano. Cara, eu vou... Um cachorro dessa! Cara, não é possível, velho. Que essa parada tá tão difícil assim de achar, mano. Será que é ali, velho? Aqui era onde ele estava. Não, não é aqui. Ah, Pimei, irmão. Que nojo, velho, brother. Vai quebrar a moto, velho. Que susto do caramba, velho. Tá, galera. Eu vou descer pra cá pra ver se é pra lá, pra frente, tá ligado? Tem alguma coisa aqui. Bando de assassinos. Mas que perda? Tem alguém preso? Que maluco, tá? Ae, 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 ae. Tá tudo bem. Tá querendo morrer aqui, olha. Tem um acampamento e... Acampamento? Tá. Tá bom. Onde? Me mostra. Onde? Eu vou, eu vou. Hum... Lago Peaceful, Mark Copeland. Lá é seguro. Eu mal consigo ficar de olhos abertos. Diz pra eles que foi o Deacon. Deacon St. John. Não, só continua correndo e fica longe da estrada. Vai, solta o outro. Ué? Tá. Ok. Ah, vai mandar os dois pra lá. Vou ir mandar um pra lá e o outro lá pra ataque. Aqui. Uhum. Não, abre. Tirar essa caminhonete do caminho e... Dá pra passar por aqui. Oh. Ah. Boa, Dick. Ah, tá aqui. O girador tá sem gasolina. O girador tá sempre sem gasolina. Fala. É que esses malucos conseguiram entrar, velho? Não é que esses malucos conseguiram entrar, velho? E aí o caraca e e a massa que eu vim fazer uma coisa já tô fazendo outra tá ligado e uma parada de gasolina aqui atrás aí E aí E aí e onde era eu não lembro mais que tinha tinha velho E aí E aí E aí e dá para fazer alguma coisa com isso E aí e aí e aí e aqui combustível eu botar na moto primeiro óbvio né E aí beleza não tá é o resto agora bota lá no gerador E aí E aí E aí e sempre tá sem gasolina né mas incrível é pronto e era para ficar aparecendo no mapa E aí E aí E aí Olha Jesus vai atrai todos eles para cima de mim Ah E aí E aí E aí Olha o outro, hein, mano. É ali na frente, velho. Bora. Bora. Olha o que massa que eles estão ali, brisando. Não dá para o cara entrar aqui de boa. Dá para o cara entrar aqui de boa. Minha energia, né? Ah, essa é da boa. Não, o animal. Espera aí, não fechei contigo fora, não. Tem algumas coisas aqui dentro ainda. Um microgravador. Não tem algumas coisas aqui, né? É aquela coisa aqui. Mas eu vou fazer isso. Não tem algumas coisas aí. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL É isso, queima-me perto! Eu acho que foram todos. Boa! Já que tava aqui mesmo, pergou de ver, bora estourar tudo agora. Eita aqui a moto. Filho da mãe. Não estou indo na minha moto. Agora vou aqui na parada. Opa, sucata! Vou pegar o resto de munições que tem aqui. Pegar não, né? Vou completar eu mesmo. Caramba! Quanto? Como assim, velho? O negócio... Eu tô com um ponto de habilidade, né? Deixa eu ver aqui o que eu coloco. Resistência... Sobrevivência. Deixa eu ver aqui, mano. ... Hum... Deixa eu ver... Habilidade de continuar com a culpa a culpa. Opa! Esse aqui... Tava precisando de um desses agora. Deixa eu ver... Cadê? É... Não é tão bom como eu esperava não, mas... Né? Já é alguma coisa. Tá caramba, velho. O vídeo tá grande, viu? O vídeo... O vídeo tá enorme, velho. Mas bora lá em busca desse ninho aí. Quando eu achar esse ninho aí, aí eu... Aí eu encerro o vídeo. Vou tocar fogo pelo menos nesse ninho, velho. E aí... Boa, mano. Sabe, sacanagem, velho. Quebrei a moto. Caramba, eu fiz, mano. Tá, bora seguir em frente aqui pra ver se... É por aqui, cara. Tem que ser por aqui, mano. Aqui é onde vai ter o maluco de rifle, né? Vou deixar aqui bem pertinho. Por aqui, né, velho, que ele tá... O que eu estou enganando? Seja, saciço. Vamos lá. A parada. Ah, caramba, velho. Uma usina, velho. Como assim? Vamos lá. 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 Caraca, a usina é massa, velho. Mas até agora aqui não tem nada pra fazer. Deixa eu só conferir aqui uma parada no mapa, velho. Vamos lá. Nossa, agora teve bicho com força aqui. Já que é dentro do céu. Ai, caramba, eu vim pra onde, velho. Ai, caramba, o que foi que eu vim fazer aqui, brother? Ah, tá, tem esse caminho aqui dentro. Ah, tá, tem esse caminho aqui dentro, eu tenho até esquecido, velho. Ah, que sacanagem, velho. Ah, que sacanagem, velho. Olha onde era o negócio, mano. Ah, que sacanagem, velho. Ah, que sacanagem. Ah, que sacanagem, velho. Ah, que sacanagem. É chegar lá e correr, né, velho. Jogar lá, parar de correr, né. Mano, me arrisquei, velho. Não era pra ter vindo. Agora que eu não percebi, que besteira, viu. Olha a turma que tá aqui, brother. Nossa, o jogo mudou, mano. Ano do céu, velho. Ih, velho, eu botei o molotov três vezes, mano. E o jogo não equipou, mano. Como assim, brother? Eu botei o molotov três vezes, pô. E o jogo não colocou, tá ligado? Bora, jogo. De novo, ó. Molotov, jogo, ó. Sim, ó. Eita, que incrível. O que, velho? Tem outro ninho ali. Tem hora de tacar. Vazaar aí, ó. Nossa, velho. Que dificuldade pra fazer isso, mano. Pronto. Agora vai ter menos frenéticos por aqui. Finalmente, velho. Vê se dá pra... Pronto, manos. Agora eu vou encerrando o vídeo por aqui. Valeu demais aí pela moral de cada um. Tamo junto. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Foi mal, demora. O vídeo ficou bem longo, bem longo mesmo. Vou ver se eu consigo deixá-lo um pouco menor na edição. Tamo junto. Fiquem com Deus aí. E até a próxima.